E o Botafogo finalmente chegou para a Taça Libertadores da América, caiu no tapetim já era, né, uma atuação de gala, desde a torcida do fogão, com seu belíssimo mosaico no pré-jogo, como também com as atuações contundentes, ele que já é artilheiro da Liberta, né, o nosso Júnior Santos, ou o Jacareta dos mais íntimos, mas também do cara que desafogou, né, que desabrochou e marcou seu primeiro gol, que é o Luiz Henrique, não foi um gol qualquer, foi um golaço. O Botafogo está vivo na Libertadores, ô Pedro Certezas? Vivo. Se perdesse ontem, estava eliminado, se empatasse ontem, estava semi-eliminado, agora é o primeiro passo, ganhando o time mais fraco do grupo em casa, né, que eu acho que também, ele fez o dever de casa, a verdade é essa, só que além do dever de casa, eu acho que é o que você falou também, jogou bem, e que é o que a torcida do Botafogo estava precisando, era ver o time jogando bem, cara, o Arthur Jorge, em clara evolução, ele tem aí, ele tem quatro jogos, se eu não me engano, ou três, acho que ele pegou o LDU, a Tadagoniense, e agora, e tipo assim, um melhor que o outro, isso ficou claro, juventude também, a evolução dele está bastante clara, bastante clara, mano, eu acho que o Botafogo precisava disso, tá ligado? Tem um jogo contra o Flamengo agora, então você perder esse jogo da Libertadores seria, além do fim do sonho, né? E o Flamengo em crise? Flamengo em crise, eu acho que dá um gás, tá ligado? E uma paz também faz bem, né, mano? Acho que o Botafogo precisa de paz, mano, precisa de não ter crise nenhuma, eu acho que ele chega conquistando geral aí, jogando bem, fazendo gol pra cacete, mostrando alguma coisa diferente do que a gente estava acostumado a ver, mas estou animado, mano, estou vendo, assim, fez o dever de casa, é óbvio, né, mas dá uma animação pela evolução constante que está acontecendo. É, acho que a parada do Botafogo, que é legal, é que assim, dá pra ver que ele está nessa evolução, e que ele pode, de repente, tirar mais de alguns jogadores. Eu sempre falo que, pra você estar brigando ali por títulos, tem que ter um time mais competitivo, né? O principal é você ter um time competitivo. Se você bate o olho ali no papel, você tem algumas posições ainda no Botafogo que, de repente, você olha e fala, pô, mano, acho que não está legal aqui, não dá pra ser competitivo o suficiente no nível do futebol brasileiro com esses caras. Só que a gente não sabe ainda o que o Arthur Jorge pode entregar. Numa dessa, ele faz o Bastos ser o melhor zagueiro do Brasil. Numa dessa, ele consegue recuperar o... O Bastos, inclusive, que melhorou. O Bastos, depois que ele chegou, ele é titular absoluto, só jogou bem. É, então, assim, de repente tem alguns pontos aí que o Arthur Jorge pode fazer uma evolução também com os jogadores, a nível de jogadores, isso pode ser interessante, né? Eu confesso que eu ainda tenho um pouco o pé atrás, tá? O torcedor pode me xingar, coisa e tal, mas, assim, eu ainda tenho um pouquinho de pé atrás, eu quero ver um pouquinho mais do trabalho dele. É, mano, mas eu acho que tá no caminho de ser competitivo, entendeu? O que já é um passo muito bom, muito bom. É, e assim, eu acho que um outro ponto também, que acho que é um ponto até negativo agora, o Botafogo vendeu o Janderson, que era o terceiro atacante, pro Vitória, e em uma semana o Matheus Nascimento e o Tiquinho se machucaram. A gente não sabe quanto tempo vai ficar o Tiquinho fora. O Botafogo simplesmente não tem atacante centroavante inscrito no time, não tem. O Matheus Nascimento vai ficar quatro meses fora, ele que nunca tinha feito nenhuma partida excelente. Mas, enfim, mano, acho que é um ponto também a se ver. Mas, cara, tô animado, mano, animado assim. O que o ano passado já ficou pra trás já é outra história, beleza. Mas, pô, dá uma... é o que eu falei, mas que paz. Eu ouvi até um moleque comentando ontem. Estou com raiva do Arthur Jorge porque ele acabou de me dar esse sentimento asqueroso chamado esperança. A verdade é essa. A real é que, tipo assim, não deixa de ser uma reciflagem, tá ligado? É, pô. O Botafogo é impressionado, pô. Porque o Arthur Jorge, tipo, ele já monta o Botafogo mais maneiro de se ver jogar. Assistir o Botafogo era um tormento há pouco tempo atrás, né? Então, pô, pra esse tipo de jogo, ele já sacou o Gatito, botou o John. Ele já tirou o Barbosa também, botou no banco. Ele tá dando a cara dele ali no time e fazendo o time... Não só isso, né? As entrevistas dele são muito maneiras também. As paradas que ele expõe, que ele pensa, tá ligado? Eu acho que são muito maneiras. E traz um pouco disso, de esperança e um pouco do futebol também, pô. O Botafogo ontem, jogando em casa, tá certo. Era o adversário mais frágil do grupo, mas era o adversário invicto no ano. E o Botafogo foi agressivo do início ao fim. Foi veloz do início ao fim. O Botafogo jogando no Newton Santos sempre foi um time veloz pra cacete desde o ano passado. Isso tava sumido e ontem reapareceu. E eu acho que é um bom sinal aí pro Botafogo. É, e desde o Luiz Castro... Mas é um bom sinal. Mas desde o Luiz Castro que o Botafogo não fica empolgado com o técnico, pô. Teve o Bruno Laje. Verdade. Teve o... O Caçapa não chegou a ser, né? Saudade de Bruno Laje, hein? Teve o Lúcio Flávio e teve o Abatista. Um, quatro, pô. E aí vem aí, depois vem o Arthur Jorge. Então, acho que é um fiozinho de esperança ali pra as coisas darem certo. E o Fogão classifica certezas? Caralho, mas... Eu tô começando a alimentar a esperança, tá ligado? Como é que tamo de pontuação? Como é que fomos? Último do grupo, né? É, mas é tipo assim... É seis. Botafogo tem três. O primeiro ao Júlio Barranquilla é com cinco. Cinco, quatro, quatro e três. Cinco, quatro, quatro e três. Tá embolado. Embolou. Mas dá pra fazer. Tudo dando certo. O próximo jogo é um divisor de águas, né? Botafogo e LDU no Newton Santos. É, tudo dando certo. Botafogo decide com o Barranquilla fora. O que é o melhor dos cenários. Mas... A ver. É, hoje o Barranquilla é líder do grupo, né? É. Enfim, rapaziada, é isso. Deixa o like, ativa o sino, se inscreve no canal. É tudo nosso. Valeu.